Começando a nossa Mola Tricona de Shani. Ok? Mola Tricona de Shani é Kumbarashi. Eu acho que é do 0 ao 10, alguma coisa assim. Mas para o que a gente está conversando aqui, ou é 0 ao 20, o fundamental é que é Kumbarashi. E isso significa que o Shani tem a responsabilidade existencial de fazer com que o tempo passe da forma adequada. Hoje, na sessão, a gente falou muito da palavra tempo. 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 E no mantra dele... O próprio nome Shani tem a noção de que passa devagar ou que não tem pressa. Ok? E da natureza... Da natureza do próprio Rashi, do Kumbar. Quando necessário a gente fala mais do Shani depois. Da natureza do Kumbar, ele é o elemento, né? Uma rabuta de vaio que, a princípio, é o movimento. Dentro de um tipo de karma estático. Estira. Ruda. Então, o signo de Kumbarashi, ele já é uma coisa que, do ponto de vista da cabeça ocidental, você falar um vento parado, já é uma coisa, um vento rígido. Um vento que é muito, digamos assim, sem muita flexibilidade, ele já é uma coisa que parece uma contradição em termos. Porque o Shani, ele representa, alguém escreveu no chat isso, aquilo que não é negado, mas que leva tempo. E o ponto central da gente botar isso como Kumbar, é o Shani, ele tem todo o tempo dormindo, para esperar o tempo que for necessário para você fazer da forma que é adequada. Então, nesse sentido aqui, Kumbarashi, como sendo Mula Tricona, representa essa paciência infinita, esse tempo, digamos assim, você pode demorar o que for, que eu vou esperar. Que aqui tem espaço, digamos assim, saco, paciência, penitência, todas as palavras que for, para fazer com que aquilo só vai passar da barreira, da cancela, depois que tiver feito o que tem que fazer. Se levar dez eternidades, dez criações e dissoluções, do ponto de vista do Shani, ele, digamos, rege a ampulheta. Dos Grahas, ele é o mais associado ao tempo e, por mais incrível que isso pareça, também é a noção da contabilização carne. Aquela imagem que a gente tem do cara no final da tua vida, vendo o que você fez e o que não fez, pelo fato do Shani ser o irmão de Yama, ele tem a capacidade de ter muitas anotações sobre, digamos, o seu processo cárnico. Então, isso é Kumbar como Mula Tricona. Metuna como sendo a quinta casa do Shani. Então, a princípio, teoricamente, o Horashi de Metuna é um Horashi meio bobo e meio infantil para o Shani, que é um velho, etc. Então, do ponto de vista mais primeira visão, faz muito sentido. O que o Shani, como diversão, como fofoca, como paquera, como uma coisa superficial, está criando a partir disso. Mas, um dos elementos que é importante de Metuna também é a noção de comunicação. Então, o Shani, ele traz como, digamos, filho, como criação, a ideia de que quando você amadurece, quando você se torna mais sábio, você vê a importância da comunicação na sua vida. Você vê que o que você fala, ou como você fala, ou quando você fala, para quem você fala, de quem você fala, tudo isso dá muito impacto cármico na tua existência. Então, digamos assim, um polimento com a fala, a capacidade de falar aquilo de uma forma que seja respeitosa, que você, digamos, reescreveu a carta dez vezes, etc. Tem esse aspecto de comunicação do Metuna, atrelado à sabedoria do tempo, onde a comunicação precisa ser feita de uma forma um pouco mais cuidadosa, minuciosa, lapidada, polida. Coisas que são palavras que levam o tempo. No caso do Shani, ao invés de ser polido, é você, tipo, lixado. Lixado é uma palavra pura para o Shani nesse contexto. E atua como sendo a nona, relação de guru, etc. A parte de sexo, a parte de diversão e festa, não tem muito a ver com o Shani em si. O fato de ser Shukra o regente de Serash, traz a noção de que ele é o regente dos materialistas, ou o Shani é um materialista. Mas também a noção de saber, novamente, pesar adequadamente as coisas em busca de um equilíbrio. O Shani, ele, digamos assim, não gosta muito de guerra. No sentido de pegar a espada e ir para a guerra para mostrar que ele... Ele já está velho, ele já anda devagar, ele procura fazer com que o conhecimento dele seja um conhecimento onde a pessoa fala assim, na minha vida, meu neto, eu aprendi com a minha experiência que isso daqui funciona. Eu já testei várias vezes, para um lado e para o outro. E sempre que eu fui para um lado, via de regra, eu quebrei a cara. Sempre que eu fui para o outro, via de regra, eu me dei, digamos assim, acertei. É a noção de que a tradição, isso é muito importante, A tradição que foi comprovada pela experiência de vida é o mestre do Shani. Tem uma balança ali. Tem uma coisa avaliando cada um dos movimentos, fazendo com que aquilo seja contraposto a uma outra possível experiência. Então, o Shani, ele representa aquela tradição que fala assim, desde o meu tataravô, isso dá certo e etc. E isso é o nosso guia-mestre, isso é a nossa, digamos assim, o fiel da balança, do como a gente deve levar a nossa vida, do como a gente deve olhar a vida. Bom, então com isso a gente fechou o elemento de vaio. Aqui como vaio enquanto tempo. Não vaio enquanto mudança e movimento, mas o vaio enquanto o passar do tempo. Outro elemento que vai ser fundamental nessa história vai ser o elemento 4 a partir de kumba, que vai ser kumba, mina, mecha, vrushaba. Certo? O que a gente chama de touro sideral. E a partir disso vai ser na 4, na relação de 4, vrushaba, na relação de 8, kanya, e na relação de 12, makara, que vai ser o elemento de pretví. Então, tanto Shani quanto Shukra, eles têm a relação primordial com, no caso Shani, vaio e pretví. No caso de Tula também, de Shukra, vai ser vaio e pretví. E no caso do Mercúrio, do Buda, vai ser um pouco diferente, que vai ter um pouco ali também, vai ser kanya, né? Aí de kanya vai ser Tula, de Shikra, e vai ser dano, vai ser fogo mesmo. Então, esses dois, eles são os astros realmente materialistas. Por quê? Porque os dois elementos são os elementos do de outros, que são elementos materialistas. Vaio e pretví. Bom, então, só eles dois têm esses dois elementos como ponto central. No caso do Buda e do Shantra, esses vão ser os elementos de pretví e jala e anão. Pretví e agni, que fica uma coisa um pouco mais mista. Então, Shani e Shukra, eles são grahas que fazem com que a nossa vida material possa existir. em relação a quatro, o Frushaba, é uma relação de que, para o Shani, o que é a mãe dele, que é uma sombra, é uma coisa assim, não muito oficial, é uma mãe que nutriu ele, digamos assim, mais do que nutriu os irmãos dele. na história lá do Chai e do Yama, etc., mostra, na vivência do Shani, uma noção de possessão e, de alguma forma, inveja. É um estado não muito sátil, de Frushaba, onde existe problemas, digamos assim, na casa, de ser um filho que é, não preferido do outro, mas é um filho que é preterido em relação ao outro, ok? Um que deixa de ter para que o outro tenha, e não do tipo, um tem um pouquinho mais, o outro tem um pouquinho menos. Então, a relação do Shani com a casa dele não é uma relação muito feliz, seja por conta dos irmãos, seja por conta dos pais, seja por conta da relação com a mãe, tem, digamos assim, vários problemas. A relação de oito do Shani com o Kanya é uma relação aonde o trabalho que é demorado e o trabalho que é, digamos assim, feito repetitivamente, aumenta a longevidade dele. Shani é Karaka, de Ayos. Então, o Shani, ele sabe que não importa se você gosta de escovar o dente ou não, se você não escovar o dente todo dia, se você não faz a sua, digamos, rotina ayurvédica todo dia, etc., você adoece. Então, para esse Kanya aqui, o que é ressaltado do Shani é uma necessidade de cumprir a rotina que precisa ser cumprida para que você se mantenha vivo, seja você encarar um emprego que você não gosta durante 50 anos e tal, porque o Shani também representa a capacidade de você ir além do que você gosta e fazer o que tem que ser feito. Makara, na Casa 12, a princípio, é um signo que ele governa em si, isso torna a questão um pouco menos problemática, mas cria uma coisa que, na versão ocidental, Saturno não é. Então, no Jyot, o Shani também é um meditante, só que ele é um meditante, digamos assim, que não foi para o conhecimento da coisa, ele foi para a floresta e foi ficar meditando lá, que nem Buda, saiu do palácio, etc. Ok? Então, esse tipo de Makara aqui significa que a espiritualidade do Shani é uma espiritualidade que ele vira e fala, eu quero que Brahma, Vishnu, Shiva apareça aqui na frente. Então, é uma espiritualidade muito focada em fazer peregrinações e tapácias. Para o Shani, espiritualidade não é muito conhecimento transcendental, é você fazer peregrinação, tapácia, coisa que de alguma forma castigue, machuque, carrega a cruz, mas que aquilo dali traga um efeito. Por exemplo, a crucificação lá, quando o Cristo está carregando a cruz, a gente pode dizer que isso tem bastante a ver com Makara na Casa 12, até porque, bom, eu não vou entrar aqui muito na era de peixes e na era de aquário, mas do ponto de vista da simbologia, o Cristo carregando a própria cruz como uma atividade espiritual, ou pelo menos como uma simbologia espiritual, tem a ver com essa noção de Makara na Casa 12. E para fechar, os blocos de coisas que vão determinar mitra, amizade, a gente vai ter na Casa 2, Minna, que é um dos rachis que Júpiter governa. Isso significa que o materialismo do Shani, ele aceita algum grau de introspecção, ele aceita algum grau de espiritualidade que não seja religiosa, ou seja, que uma sociedade muito enraizada em valores que o padre mande, o Shani não gosta do padre, ok? Mas ele aceita a Bíblia. Então, ele é um protestante, ele não é um católico, no sentido de que ele acredita que possa haver a espiritualidade, mas o papel da autoridade do Guru como sendo, digamos assim, o verdadeiro Guru, ele tem um certo desdém, ele tem uma certa, digamos, desconfiança, ele não entende aquele discurso muito empolado, etc. Ele prefere práticas espirituais que envolvam mais esforço ou seva, ou peregrinação, ou tapácia, coisas que não envolvam muito a ideia de entendimento de conceitos. Porque ele é um Shudra, mas aí já é outro papo. Não desqualificando os Shudras. Os Shudras, como a gente está vendo nessa situação de Corona, sempre param de trabalhar. Toda a sociedade, digamos assim, não tem muito o que fazer. Bom, então, quem são os Mitras do Shani? O Shani, ele tem como super Mitra o Shukra, ok? O Shukra, ele ganha uma estrelinha aí e também a Buda são os Mitras, são os amigos de Shukra. A gente vai ver que ele fica neutro em relação a Buda no próximo set. Mas, enquanto isso, vamos às questões. Alguém com alguma pergunta? Câmbio. Câmbio. Ok. Por favor. Eu mola entrei com o ângulo. Tá. Tá.